A gente vai deixar o vídeo em você com o batom rosto. Então tá, mostra pro pessoal. Deixa eu ver. Mãe, não tá pronto? Não tá pronto? Quando estiver pronto, você me fala. Tá bem? Tá bom? Tá. Mãe, não olha a minha coisa. Você não gostou desse aí não? Mãe, não olha a minha coisa. Eu vou te... Eu vou te... Um gostor batom. Eu vou te... Mãe, não olha a minha coisa. Mãe, eu não gosto de ele. Esse daí é feio. Não quero. Eu quero pegar o paninho. É, mas aí dentro é preto, né? O que que é isso aí? Mãe, eu vou te... Mãe, eu vou te... Olha o patão. Olha o patão. Olha o patão. Olha o patão. Eu vou te... Vermelho lindo esse. Mãe, eu vou te... Mãe, eu vou te... Mãe, eu vou te... Mãe, eu vou te... Você já se olhou no espelho? Mãe, eu vou te... 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 Tchau, tchau. Tchau.